Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje para o encontro no dia emblemático, porque nós estamos num dia após fatos muito importantes que aconteceram na República Brasileira. A soltura do coronel Mauro Cid está preocupando muito o clã Bolsonaro e o bolsonarismo de uma maneira geral. Mas esse é o tipo de história que se encaixa perfeitamente naquela metáfora que diz que você atira naquilo que você está vendo e você acaba acertando naquilo que você não está vendo. Mas tem gente que sabe que a delação do Mauro Cid vai expor situações absolutamente criminosas para dizer o mínimo em relação a autosservidores da República Brasileira, principalmente a Procuradoria Geral da República, que deveria desde o início ter remediado, ter combatido todos os males que aconteceram contra o povo brasileiro. Vou conversar aqui com vocês, porque certamente se você dormiu bem, muita gente não dormiu. Mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal, e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Obrigado a todos vocês que estão se inscrevendo também no nosso clube de membros, vocês ajudam cada vez mais a gente chegar a mais pessoas como você. E não esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário, enfim, e participar aqui do nosso portal, tá bom? Vamos seguir em frente. Gente, muitos de vocês sabem que eu trabalhei muitos anos na televisão. Trabalhei na TV educativa, trabalhei muitos anos na TV justiça, fazendo programas de televisão. Para a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, para a Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro, e para o Ministério Público do Rio de Janeiro. Eu fiquei 15 anos trabalhando com promotores, procuradoras de justiça, enfim, gente do Ministério Público Federal, e eu posso dizer para vocês que eu nunca vi nenhuma pessoa agir funcionalmente, de uma forma tão omissa quanto o senhor Augusto Aras. A gente tem que dar nomes aos bois, né? E ele tem contas a prestar à sociedade. Esse aqui era o programa que eu apresentava lá no Ministério Público, né? Enfim, que me deu muitas oportunidades de conviver com a instituição. E de ver também como existem muitos promotores, não só no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, que são obstinados, são devotados à função que exercem, têm uma consciência cívica, uma consciência republicana extrema. Mas, infelizmente, o senhor Bolsonaro foi cavar dentro das instituições, né? Aqueles que poderiam lhe servir, contrariamente à lei. E essa situação está vindo à tona no dia de hoje. Bom, os jornais de hoje estão levantando algumas questões aqui relacionadas ao comportamento do senhor Augusto Aras. Aqui nessa página do Globo, a gente pode ler essa matéria aqui. Aras, dois pontos. PGR não aceita a delação conduzida pela Polícia Federal. E eu mostrei aqui para vocês, não aceita por quê? Qual é a base jurídica para não aceitar? A lei está dizendo que a Polícia Federal pode fazer acordo de delação premiada. Em 2018, por 8 a 3, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a Polícia Federal pode fazer um acordo de delação premiada e mais, pode sugerir o volume de pena, o volume de atenuação de pena, enfim, o cálculo de pena pode ser apresentado ali. Então, não é pouca coisa, não. Então, de onde é que o senhor Augusto Aras está tirando esse tipo de posicionamento? Aí tem uma coisa também, né, gente? Não aconteceria esse comportamento do senhor Augusto Aras, da Procuradoria Geral da República do nosso país, se não houvesse uma cumplicidade dos grandes veículos de comunicação. Porque, percebam, nós estamos vendo agora a tragédia que aconteceu, está acontecendo ainda, o rescaldo lá da situação toda, no Marrocos, em torno de 2 mil, 2 mil e poucas pessoas já falecidas, infelizmente. Nós tivemos aqui no Brasil 350 terremotos com mortos aqui no nosso país. O senhor Augusto Aras não viu absolutamente nada. A Procuradoria da República do nosso país não viu nada. Nós tivemos 700 mil pessoas morrendo afogadas. Imaginem a cena. O senhor Augusto Aras não viu nada. Ele não viu o corpo de bombeiro sem sair para fazer algum tipo de salvamento, não viu em nenhuma instituição, não viu ninguém se mobilizando, não viu o governador, não viu o presidente, não viu o prefeito, não viu ninguém se responsabilizando por isso. 700 mil pessoas morrendo queimadas. Ele não viu absolutamente nada. Qual a diferença das pessoas terem morrido da forma como morreram na época da pandemia? Se o senhor Augusto Aras, desde o primeiro posicionamento criminoso de Bolsonaro, tivesse feito uma interpelação, tivesse estabelecido uma risca no chão, nós teríamos aqui um presidente compelido a agir a favor da sociedade brasileira, do povo brasileiro. Então como é que isso pode se explicar? Se não uma conivência dele nunca ter sido cobrado republicanamente, porque ele é um servidor público. Ele não está acima de ninguém. A pessoa física dele não é maior nem melhor do que nenhum outro brasileiro. Isso precisa ser dito, isso precisa ser questionado. Enfim, e agora, para o meu espanto, eu estou vendo algumas situações. Deixa eu tirar aqui, porque a PGR procurou fazer uma delação paralela. Muita gente vive no universo paralelo, na terra paralela, e a Procuradoria Geral da República parece também que quer um Brasil paralelo, sem nenhum trocadilho com a outra instituição bem infame que tem nas redes sociais. Bom, e aí a gente vê aqui uma outra matéria, preocupante, que tem esse título aqui. O título é, Lula pretende acelerar a escolha de novo procurador. E aí eu vou chegar aqui, porque o senhor Augusto Aras deve estar muito preocupado. Presidente quer evitar mandato tampão no fim de gestão de Augusto Aras, que termina no dia 26, agora de setembro. E aí, gente, tem, segundo a matéria, existem três procuradores da República que estão na disputa. E mais adiante a matéria diz, entre os critérios que devem nortear a escolha de Lula, estão a capacidade no novo PGR de evitar que novas operações com o modelo Lava Jato se repitam. Esse é o critério? Gente, a gente tem que conversar, né? A gente tem que pressionar o presidente da República. Que negócio é esse? Então, o critério não é passar a limpo as coisas que aconteceram no nosso país? Não é apurar responsabilidades nos crimes que aconteceram durante quatro anos aqui no nosso país? A preocupação é com uma possível operação para investigar alguns tipos de crimes? Enfim, então, esse troço está meio complicado, né? É o novo PGR que consiga evitar que o mesmo sistema anterior se reaglutine. Para mim, esse é o elemento principal, disse Jacques Wagner, em entrevista à CNN, em 29 de agosto. Wagner integra o núcleo do governo que apoia a recondução de Aras ao comando da PGR. Sr. Jacques Wagner, francamente, hein? O senador afirma que Aras prestou serviço à democracia ao desmontar a máquina da Lava Jato dentro do MPF e admite que virou cabo eleitoral do atual procurador sem querer. Então, as mortes, todos os desmandos, os crimes que cometeram aqui, isso não é importante. Importante foi ter mexido em uma operação que estava investigando crimes que foram cometidos por algumas pessoas e que não foram cometidos por outras pessoas. Esse aqui é o foco principal. Gente, não dá, né? Mas aí, quando a gente vai vendo por que o Sr. Augusto Aras está se movimentando tanto, a gente vê situações como essas aqui, né? Aras compara a delação de Cid, de Palocci e Cabral. PGR não aceita delações conduzidas pela Polícia Federal. Olha, o senhor não tem que aceitar. É o que está na lei, né? O senhor tem que cumprir a lei. Agora, por que o senhor está reagindo tanto à delação do Cid, né? A gente resgata algumas matérias, né? CPI do 8 de janeiro. E-mails indicam agendas privadas de Bolsonaro e Aras. Isso já está documentado. O senhor Alexandre de Moraes sabe que o senhor se encontrou secretamente, o senhor e a senhora Lindor Araújo, fora dos parâmetros legais, fora dos parâmetros republicanos. E ato contínuo, estranhamente, o ex-presidente da República nunca sofreu nenhum tipo de importunação da Procuradoria Geral da República. Gente, o artigo 127 da Constituição é esse aqui, ó, que diz sobre a responsabilidade e as funções do Ministério Público do Brasil. Diz aqui, o Ministério Público, no artigo 127, é instituição permanente essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Onde é que está escrito aqui que tem que ser advogado do presidente da República? O presidente da República é criminoso. Não está, né? Então, essa situação aqui, ela foi exposta há um tempo atrás. E a delação do CID vai, certamente, ele deve ter sido testemunha presencial desse tipo de acordo secreto. Então, vai sair coelho desse matagal, né? Então, aqui o protesto do senhor Augusto Aras. Infelizmente, na imprensa, né, tem algumas pessoas que deveriam se informar melhor antes de publicarem algumas colunas, né? A Carolina Briggs, do UOL, está dizendo Polícia Federal repete o modelo Palocci e atropela a PGR para fechar delação com o Mauro Cidio. Não atropelou nada, ô Carolina. A tua coluna está absolutamente incorreta. Procure se informar com o jurista, com alguém que conheça o assunto. Procure ver a decisão do Supremo Tribunal Federal por 8 a 3, que diz que a Polícia Federal, conforme a lei diz, pode fazer o acordo de delação premiada. Mas, enfim, aí vão se agarrando, né? Nesse tipo de... Essas figuras vão se agarrando nesse tipo de colunismo, né? Colunismo aí estranho. Bolsonaro teve encontros fora da agenda com políticos, empresários e juízes. Mostram mensagens. Diálogos entre ex-assessores apontam reuniões não divulgadas. Com Toffoli, Aras e Aécio, entre outros. Então, o senhor Mauro Cidio, ele tem coisas a falar e que a gente nem imagina, né? Que aconteceram, né? Delação de Mauro Cidio provoca pânico no clã Bolsonaro e cúpula do PLT me impacta na eleição. Gente, eu dei uma navegada nas redes sociais bolsonaristas. Simplesmente eles estão sumidos, né? A gente vê coisas como essa aqui. Nícolas Ferreira, botando aqui o Neymar com o Bolsonaro. E o Kiko, né? O que eu tenho a ver com isso, como diz o poeta, né? Sim, é só para irritar a esquerda mesmo. Boa noite. É, Nícolas, você não vai irritar a esquerda não, cara. Quem vai ficar muito irritado aí são as pessoas que vão ver as delações de Mauro Cidio, né? Eu te atualizei lá, no canal mais assistido da direita. Vem lá. Estamos todos assistindo a eficiência do pau de arária moderno. Alguns, pouco tempo atrás, alegavam ser método de tortura. Ah, tá bom, né? Então, quer dizer, está acontecendo agora, vocês não querem que se saiba, né? É método de tortura, uma pessoa ser presa dentro da lei, poder receber visitas, poder ter todo tipo de assistência dentro da cela, da cadeia, enfim, poder ser tratado como está sendo tratado agora. Isso é uma tortura? Os criminosos, eles têm que ter algum tipo de sabor, né? Como é que a senhora gostaria de tratar um criminoso que invadisse a sua casa e matasse pessoas, né? Ou as pessoas que estivessem envolvidas nesse tipo de situação. Então, é uma gente muito hipócrita. A família Bolsonaro está desesperada, mas como eu estou dizendo para vocês, não é só o clã Bolsonaro. Vai vir coisas aí que o Cid testemunhou, que ele foi personagem no meio da história e essa delação vai poder conjugar-se com outros fatos concretos cometidos por algumas pessoas que tinham uma posição chave para defender o povo brasileiro e não defenderam. E ainda tem gente tentando fazer com que o seu Augusto Aras ainda permaneça na PGR. Francamente, né? O presidente Lula precisa conversar bastante com a sociedade, precisa escutar bastante, mudar esse foco, esse foco de ficar evitando novas operações lava-jato. Isso é o mínimo. Isso é o que a lei determina. O que tem que ser feito mesmo é colocar a Procuradoria Geral da República para passar a PGR a limpo e passar todos esses crimes que foram cometidos também contra o povo brasileiro a limpo. É por isso que tem gente que não está dormindo direito. Gente, eu vou ficando por aqui, mas tarde a gente volta porque esse assunto está trazendo muitas novidades ainda, tá bom? Um grande abraço. Tchau.